Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factor e tal, e mano, ficou muito bom isso aqui, ficou legal com a caramba, eu não sei ainda se vai ser realmente necessário eu colocar mais aqui, mas eu acho que por enquanto não vai ser necessário não, tá? A produção disso aqui tá absurda, tá absurda isso aqui, isso aqui, nossa, supra em qualquer coisa, eu tava pensando aqui se eu já vou começar a entregar isso aqui nas cidades, acho que não, acho que depois a gente faz as entregas, por enquanto só vamos deixar os espaços disponíveis pra poder fazer a retirada depois, eu dei uma aumentada aqui, tá? Tá na produção aqui de cristal de mana, pra ver como é que fica aqui a produtividade, pelo visto tá dando conta tranquila aqui, tanto o carvão quanto a entrada e saída, eu só não fiz ainda os impulsos, eu ainda não impulsionei, eu acho que esse aqui eu não preciso nem impulsionar, tá? Esses daqui eu acho que eu não preciso nem impulsionar aqui, acho que vale a pena impulsionar sim, mas por enquanto aqui pra gente é o suficiente isso aqui, então depois disso aqui Marcelo, o que que vem? Então depois disso vem esse cabra aqui ó, que são os templos, ai não tem nenhum armazenado, nenhum éter armazenado, é, precisa de 200, putz, vou fazer assim ó, você precisa de 200 de cada um armazenado, pera aí Marcelo, você tá fazendo caquinha aí, certo? Certo? E aqui, eu posso pôr com cano também né? É, assim, tá bom, copia, cola, cola e cola, só pra eu poder construir aí os negócios, certo? Já até entupiu ali ó, então vamos lá, templo de fogo, ué? Aí caramba, não funciona no, ué, funcionava antes no silo, bom, como já tá dentro do silo, quando eu deletar vai pra dentro de algum armazenador válido, tá? Então pelo menos um templo a gente vai conseguir construir aqui Aí ó, o templo, e aí com o templo Pra ter uma grande produção, uma produção top mesmo, eu acho que tem que ser três Não vai ter como fazer isso aqui se eu não armazenar esses troços em algum lugar Deixa eu trazer dois pra cá e dois pra lá Vem aqui ó, um, dois, é, passa direto aqui e vem pra cá e esse vem pra cá Porque esses dois de cima aqui eu vou levar pro lado de lá Não, coloquei errado Ai, Marcelo Pronto, 100, 200 Já dá upgrade logo Aí, beleza, melhorou E aqui do outro lado aqui eu faço a mesma coisa A porcaria vai éter na construção? Pô, tá de sacanagem? É, isso aqui sai fora, isso aqui sai fora Esse aqui entrega aqui Esse aqui entrega aqui Esse aqui... Caramba, todos aqui são os mesmos, né? Porque do lado de lá tava o contrário Tudo bem Pronto, só entrega aqui Beleza, agora aqui a gente pode trabalhar Só que eu não consigo trabalhar com três desse jeito Eu teria que trabalhar com três em linha reta Que seria mais ou menos assim, ó Qual que é a produtividade... Tá vendo a produtividade dele, ó? É dez, ó E ele não tem impulso E tá vendo aqui, ó Ele entra o cristal de mana E não sai o cristal de mana Esse aqui é o caso aí Do que eu tava falando Pra produção de cristal de fogo Incessante Eu acho que três é o suficiente Três templos de fogo Três templos de ar Três templos de água E três templos de terra Eita, acabou meus blocos de mana Eu tenho que esperar produzir É aqui a produção dele É aqui, ó Saindo a manhinha Como é que tá o hate aqui desse troço Deve tá acabando já aqui a mana Acabou Não tá repondo Porque eu não tô trazendo picareta pra cá Certo, vamos fazendo lá Depois eu volto aqui Porque o bloco de mana é... A gente vai produzir aqui, ó Ó Não sei dizer se dá conta ou não, viu? Esse cara aqui Ele tá trabalhando, viu? Não tá entupindo a saída Pelo menos dos cristal De mana Aparentemente Todos estão trabalhando Ah, esse aqui tá até entupido Não, tá dando... Tá sobrando Vixi, tá tranquilo É... Aqui eu sei que é um cano pra cada um, né? E agora, Marcelo? Como é que você vai botar o cano aí Se você fechou tudo a passagem? É porque isso aqui não existe mais Não precisa mais Já tem mil armazenados Pronto E aí aqui é um pra cada Certo? Já dá pra construir aqui? Faltou ainda um pouquinho Só tem 40 Um aqui E um aqui E aí... Aqui não tem recarga, tá? Ó A entrada dele tá vazia Ah, tá Não tá saindo mais nada É porque... Ou seja Daria pra colocar ainda mais uns cristal De mana Não, não precisa Tá vendo? Tá entupido já a entrada A entrada tem que ficar entupida Porque não pode entupir a saída Hum... Na verdade, não É Não pode entupir nem Nem a entrada E nem a saída dele, né? Nenhum dos dois pode ficar entupido Mas os canos pode ter Tá Agora aqui, meus amigos Por isso que tem essa zoeirinha aqui, ó Como é que a gente vai fazer essas entregas? Se eu passar por baixo Eu não consigo depois tirar Na verdade eu consigo, né? Eu posso tirar por cima Não tem problema Será que a tubulação Vai ser o suficiente aqui? Porque aqui já vai sair já Os cristais prontos Né? E aí a gente entra de novo Na estação de trem, certo? Aí, agora deu Finalizar aqui Beleza Vamos ver se um É o suficiente Pra lidar com isso aqui Porque a mana Hum... Tá Se eu passar Pra remover mana Por aqui, por baixo Vai dar ruim Né? Porque vai me atrapalhar aqui, ó Então eu vou ter que fazer A mesma coisa que eu fiz lá Vou usar isso aqui, ó O problema é que o distanciamento Deles não ficou legal Vou fazer um Eu acredito que aqui Um só é o suficiente Conector de mana, ó Um de altura Certinho Tá, perfeito, Marcelo É isso aí, mano Outro assim chato Conector de mana Somente saída Se filha da mãe Eu tenho que dar a volta E eu esqueço toda hora Que ele tá vindo Ah, agora ele veio pro lado certo Saída Um Mano, eu acho que um é o suficiente Dois Três E aqui é a entrada Tubulação Depois eu só passo a rua por baixo Mas não é aqui, Marcelo É aqui É a tubulação Pelo lado de fora Assim, ó E aí ele já pega Já automático Ele já faz o filtro certo, ó Que é o cristal de fogo Se eu copiar e colar aqui Agora ele vai Bom, ele vai vir com o mesmo filtro Mas aí paciência, né? Pimba Pimba E pimba Agora é só trocar Cristal De ar Control C V e V Cristal De água Copia e cola E cristal de terra Control C V E V Tá, aqui não vai ficar disponível Pra construções Mas aí a gente Inventa alguma coisa aqui Eu tiro essas casas daqui depois Porque eu tenho que deixar um espacinho Que tem que passar o trem aqui, né? Pra retirar os cristais Agora vamos ver como é que ele vai se comportar Com isso aqui, ó Eu quero ver se uma tubulação só Ela vai ser o suficiente Um Dois Três Três Vamos ver Ó Carregou um Carregou dois E tá indo carregar o terceiro Ah, tá Mas os outros dois não tem Tão sem impulso, né? Aqui é só moeda mesmo, tá? Aqui não tem massagem, não Vamos ver Parece que sim, hein? Ah, cacete Foi entrada e saída Não É só entrada Por que esse troço apareceu aqui? A entrada Ah, aqui, ó Entrada e saída Deixa eu copiar e colar Pronto É que ele fica a entrada e saída Quando você passa o É, a produção não tá ok Ah, tá Tem que pôr a rua, né? Epa, aí Acredite se isso aqui ficaram no chão, mano Você tá de sacanagem Que eu não levantei Ah, droga Tá, eu posso copiar e colar E apagar os de baixo Só Ctrl C Um pra cima Eu tenho que fazer um por um agora É muito micro É um dos poucos jogos Que a micragem não me incomoda E agora tem que tirar aqui E isso, Marcelo 6 É mesmo, viu? Aí Caramba, a gente não fez a mesma coisa É que tem que remover Assim, ó Pronto Eu tiro agora só os encaixes Aí, agora eu consigo passar a rua Obrigado Certo? E aqui nós temos uma produção aumentada também Bom Deu certo, ó Uma tubulação só é suficiente, sim E sobra ainda, pelo visto Então se sobra, eu posso passar 4, então Então beleza, melhor ainda Então aqui eu vou mudar Só que eu já vou copiar aqui Esse cabra aqui, ó Ficou certo, né? Só a entrada É isso Espero que ele não mude Só porque o passeio Mudou Mudou pra entrada e saída É um maldito mesmo, né? Mudou todos Vou limpar aqui agora Pronto Ó, já começou as produções já Esse aqui não tá produzindo por quê? Tá sim Só faltou dar os impulsos Beleza Deixa eu dar os impulsos Pronto Todos impulsionados Certo? Mas só esses daqui da ponta Estão produzindo Mas eu sei que uma tubulação só É o suficiente Rapaz, eu tô com a impressão Que é bem Ela aguenta bem mais que isso Viu? Ó, já tá quase cheio aqui Esse aqui tá produzindo Esse aqui tá produzindo Esse aqui tá produzindo Então tem que terminar agora Se eu construir esse aqui pra cá Esse aqui eu posso construir pra cá E aí os outros dois que sobram ali Eu puxo Na verdade são três, né? Bom, vou ter que fazer assim Ctrl C Ctrl V Ctrl V Ctrl V Ctrl V E limpa E agora aqui Vamos lá Ctrl C Ctrl V Ctrl V Ctrl V Ctrl V E limpa Certo? Falei que ia consumir? Vocês não botaram a fé Mas a produção tá boa Aqui Eita, tá na me... Eita, tá gastando pra cacete aqui Já Não vai dar conta não Vou ter que colocar mais minas de extração Mas por enquanto Vamos continuar Tá indo bem Então nós já temos os cristais Armazenados É... Esses aqui ficaram errados Esses dois aqui Porque tem um aqui embaixo Que não era pra estar Aqui E aqui Pronto Né? Porque o cachimbo Que chama de cachimbo aqui Mas é o conector Né? Ele funciona da seguinte maneira Quando você coloca ele Por exemplo No chão Vocês vão reparar Pera aí Na visualização de vapor Aqui ó Que ele aparece aqui Tá vendo? Então você consegue Simplesmente É... Colocar A tubulação Puxando ele do chão De qualquer lugar Deixa eu mudar aqui ó O eixo Aqui ó Tá vendo? Aí você consegue puxar o vapor Do chão Pra qualquer... Mano Tem várias mecânicas de construção Muito legais Tá? Daqui geralmente eu só Eu uso só o que eu preciso Né? Geralmente eu não faço muita firula não Mas dá pra fazer muita firula E aí eu quero disponibilizar É... Vamos tirar essas casas daqui Deixa eu puxar essa rua pra cá Que aí eu tiro essas casas daqui Que aqui é o final da produção, né? Isso aqui é o final da produção Do refino Né? Extração Né? Passa ali pela Pelo beneficiamento Certo? Armazenagem De éter Claro, né? E finaliza aqui Já nos templos Já com O material já pronto Pra ser utilizado Parou aqui por quê? Parou não Só impressão Hum... Entupiu aqui ó É... Consome uma quantidade considerável Viu? De... De cristal de mana Essa brincadeira A lasca de mana principalmente, né? Tá descendo aqui agora o trem Só que ele vai focar em descarregar aqui primeiro Era esse? Não, pô Não é esse não Tem que dar uma aumentada no trem de mana Viu? Cadê o trem de mana? É esse aqui? Ih mano, já acabou já Ou ele vai pegar agora? Ah, ele vai pegar agora É, eu preciso de mais uma Mais... Aumentar essa extração aqui Viu? Tá aumentada antes aqui Não é nem impulso não, mano É... É mais mina mesmo Ele vai entrar aqui Agora vai dar essa carregada Eu vou colocar mais uma aqui Mais uma aqui E vamos puxar Esse trilho pra cá Certo? Copia aqui Não tá encaixando Que beleza Tipo com um a mais de altura Agora encaixa E põe o porro pra trabalhar Lembrando que eu ainda tenho Mais um avanço cívico ainda, né? Ou seja, mais... E... Mais alguns níveis populacionais Pra pôr casa Né? Eu só preciso aumentar a felicidade Então mais três níveis populacionais E ainda são mais 30 casas Tem bastante população ainda Pra entrar É que eu não tô preocupado Porque essa população Por enquanto tá suprindo Minha necessidade Da hora que eu começar A espalhar recursos Pra aumentar a velocidade Vai ser bonito É... Vamos aproveitar Que eu já dei os impulsos Aqui da terra E vamos fazer a entrega Pra cá Esse impulso aqui Ele não deveria soltar A pedra não? Vai gastar a pedra? Não lembro de gastar não Sinceramente Eu não lembro de gastar não Porque... De pesquisa Que falta? Velocidade da terra Hum... Acho que eu tô confundindo, né? Mas depois eu tenho que pôr Esses santuários aqui E é eles que não gastam Ah, tá aqui, ó Tá aqui Tá aqui, tá aqui Tô viajando Tá aqui, ó Pé desgotada Dá pra dar um impulso Sim Botar aqui Acho que uns quatro carregadores Deve ser o suficiente Quatro carregadores Visão de mana Nossa, quase que deu ruim É... A mesma saída aqui Pros dois É o contrário Acho que assim dá certo E aí carrega Encaixa aqui E encaixa aqui Poderia passar direto aqui, né? Mas assim funciona também Pô meio bosta, mas tá bom Terra Então tá a terra Nossa, a terra tá longe pra cacete Na verdade não, né? A terra tá aqui, né? Deixa eu puxar uma pingolinha de terra aqui, ó Eu acho que isso Deve ser o suficiente Pronto É... Como é que eu faço pra chegar Com isso aqui lá agora? Vem daqui até aqui Então, aqui é aquele esquema Que eu falei pra vocês, tá? De você... Aqui, ó Você pode Colocar aqui Um conector De mana Aqui Certo? Ah, na verdade Não aqui exatamente Eu tenho que colocar ele aqui Mas na verdade é aqui, ó Olha lá Conector de mana E aí eu posso pular E encaixar ele aqui, ó Na onde tá isso aqui, ó E aí é que eu coloco O outro conector de mana Bem aqui em cima Mas não aqui É aqui Esse aqui é só a entrada E esse aqui Saída Certo? Aí aqui A gente usa Tubo de mana Aperta o tabzinho aqui Pra subir Faz o... Faz o L É, não ficou na reta, né Marcelo? Eu posso encaixar direto aqui Mas eu não quero encaixar direto, né? Eu quero que ele chegue Aqui, ó lá Tá vendo? Já tá vindo o material Quero que ele chegue aqui, ó Aperta o tab aí É aqui, né? Não, ainda é um pra frente Aí, aqui, ó Tá bom E ele já encaixa lá, ó No sistema Fiz errado, né? Tá errado isso aqui Será que eu tô comendo bola? Ah, agora soltou Rapaz, ainda tá vindo Travou Tava vindo ainda Vamos lá, deixa eu ver agora Deixa eu limpar aqui Pra deixar o negócio girar, né? Ah, esse aqui não tá configurado correto, ó Ele só tá deixando entrar a terra filtrada Tem que ser igual a esse aqui, ó A configuração Elemento purificado Aí Bora foi Será que vale a pena? Tá aumentando mais três, só De impulso Ai, ai Que vergonha É isso, gente É o que tem pra hoje Bom Pelo menos vai carregar mais agora, né? É só achar o trem aqui E dobrar Dobrar a aposta É esse? É esse mesmo Então tem 16, né? 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, T2 Chegou a Maria Fumaça Isso aqui não serve mais pra nada Pegar de volta aqui Só arrastar Pronto Já encheu tudo aqui, será? Não, não encheu não Falta éter Por que que falta éter? Porque falta Travou aqui, né? Travou, mano Tá, porque falta lasca, né? Ê, Marcelo Vamos dividir isso aqui Eu tirei daqui as casas Deixa eu botar água pra elas É muita coisa Minha cabeça não aguenta Eu sou menino novo Certo? E essas duas casas aqui Pronto E aí eu preciso do celeiro aqui Pra ter joias disponíveis, né? Um Dois Três Quatro Aqui é uma só Pra construções e outras coisas E a do trem Fica pro trem Né? Se precisar retirar gemas daqui A gente pode retirar tanto por trás Quanto pela frente Ficou legal Ficou bom Ó a área que eu uso Né? Pra quem acha a área da base grande Né? Isso aqui foi a área que eu usei Só pra fazer o refino elemental E mesmo assim não ficou bom Porque eu tô consumindo lasca pra Depois fica infinito Tá? Depois com os Omni Planters E os Boost Mais pra frente vocês vão ver Fica legal pra caramba Mas é que até chegar lá Demora um pouquinho, gente Não tem o que fazer Cadê o trem com a lasca de mana? É esse aqui, ó Ainda tá... Achei acabou de dar a volta Tá bom Certo Então fase 1 completa Né? Que é ter disponível O material Agora Já é o reator Né? Agora, né? É o reator O único que volta Dessa brincadeira aqui Que a gente vai fazer agora A única coisa que volta Como é que ficou aqui? Hum Tá Ficou legal Dá pra gente fazer sim Não é desse aqui que tira Tá? Esse aqui é pra construções Esse aqui é pra construções A gente tira desses aqui, ó Que é de armazenamento A gente já tá na cidade da magia Cara, eu acho que aqui Ficou perfeito, viu? Eu só puxaria ele mais pra cá Um pouco, ó Nessa linha reta aqui, ó Porque eu preciso de 5 entradas de mana Né? Então aqui eu tenho 4 E mais a última Que eu vou puxar lá de trás Pra começar a produção de gemini Omnigemas Olha o tanto de impulso Que eu posso dar nesse cara Ah, é verdade Tem os impulsos Não, peraí Vamos fazer ele com mais calma Vamos fazer ele com mais calma Deixa eu apagar aqui País de população Vai mais 10 aqui Aí impulso do fogo Impulso da água Impulso da terra Impulso do ar Isso significa que Vamos lá Eu acho que aqui tá bom, ó Acho que aqui tá bom Eu não acho que vale a pena fazer Apesar de ter as lascas aqui disponíveis Hum Porque uma entrega tem que ser feita direto Que é o que vai consumir Tá? Esse aqui é o que consome De tudo isso aqui A única coisa que retorna São os 4 cristais de mana E a Omnigema Beleza? Então Só retorna duas coisas O resto consome tudo Só que pra dar os impulsos Tá vendo aqui? Eu tenho a saída dos 4 elementos, ó E da mana esgotada Eu acho que o O Recharger é a melhor opção mesmo, viu? Ó, vamos fazer só uma comparação aqui O Recharger É que pra cada um que eu colocar aqui Vai aumentar a produção, né? É verdade Pra cada um que eu colocar aqui Vai aumentar a produção Então não Não vai rolar Vamos fazer ali mesmo E eu vou produzir A recarga dele mais pra cá, ó Deixa eu ver até onde vai Eu vou colocar ele um pouco mais Pra fora Que aí depois a gente Puxa a rua pra ele Eu não quero que Os recarregadores Ocupem o espaço Da cidade Vamos levar o material Pra lá primeiro Então é assim, ó 1, 2 Calma aí Calma aí que vocês vão entender 3 e 4 Tem uma falha aqui, hein? Tem uma falha aqui Ah, droga Tem uma falha aqui Qual que é a falha? Que eu preciso Da entrada e saída Pra dar os impulsos É, vai ter que ser com O Mega Recharger mesmo Não tinha pensado nisso Bom, eu posso usar O lado de fora, né? É verdade Eu posso usar a tubulação Pelo lado de fora E vamos levar Isso aqui Mantenha o esquema aqui Ou venha por aqui? Venha por aqui, né? Como consome 4 Ó, já tá produzindo já Olha lá Precisa de 100, ó Ó o bichão É, vai Vai brincando Parou porque já carregou Então, aí O que que tem na saída agora? Tá vendo? Que usou todos os impulsos disponíveis Hum, é verdade Se tá entrando material Eita, temos um problema aqui Com os impulsos Porque ele vai pegar gemas Que tão sendo usadas Pra impulso Temos um problemaço aqui Com os impulsos Tá, vamos só ver se funciona Deixa eu fazer aqui As recargas Eu acho que 3 Continua dando conta, né? Tô perdidinho, mano Tô puxando lá pra fora Pra não atrapalhar, tá? E retorna pra cá Certo? Só que essas daqui Eu já não preciso mais Porque essa não consome E aqui é impulso Certo? E certo Só faltou identificar aqui Qual que é a saída, né? Esse aqui sai mana esgotada Ó É isso aqui que eu tô falando, ó Esse cara aqui Não sai em tubo de mana, viu? Esse cara aqui A gente vai ter que dar uma trabalhada Nele pro lado de cá Por enquanto eu vou deixar no celeiro Que Aqui, ó Depois que a coisa A gente desmancha Ele vai pra outro lugar Mas Ele não desliza em tubos, não Ele desliza em Omnipipes Que a gente ainda não tem Caravaninha aqui Ou esteira, esteira, né? Saída Omnigemas Certo Vai entupir agora esses aqui, ó Ó a produção O tempo que demora Trintão cada um Aí parou agora Porque não tem pra onde sair Então eu não tenho mais os impulsos Tá vendo? Perdi os impulsos Mas eu continuo produzindo as gemas Certo? Essa produção aqui eu tô garantido já O que eu tava falando a respeito dos impulsos É isso, mano Como é que eu vou? São quatro no total, né? Tá, então vou fazer o seguinte, ó Só pra ver se vai travar mesmo Ou eu tô falando bem se eu tô falando asneira Tem que dar pelo menos uns quatro de espaço aqui, ó Um aqui E um aqui Um aqui E um aqui Conector de mana Virado pra lá Esse é a saída, né? Saída aqui Saída aqui No chão No chão Saída aqui Saída aqui Certo? E aí Depois que Aí ele vai pra entrada aqui Então Entrada aqui Entrada aqui Entrada Eita É bom que vocês vão ver nos layouts diferentes, né? Entrada aqui Opa, que é isso? Tá de Brincation, pô? Tô sendo trollado aqui ao vivo Certo E agora inverte, né? O que era a saída aqui Vira aqui Certo? Tá aqui também E aqui é a mesma coisa E agora Vira a entrada em cima Entrada 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 Ih, Marcelo Saída É aqui, ó Entrada E a entrada Deixa eu só trocar aqui o tipo de acesso Certo? E tá produzindo, tá? Tá torando aí Eu já tenho 94 já Vamos lá É... Fogo Consumido Fogo esgotado Água esgotada Até... Eu inverti aqui Podia fazer o contrário, né? Pra ficar legal É, e fica certinho nas cores ali, ó Água esgotada Fogo esgotado Vai ficar certinho nas cores Fogo esgotado É o de baixo Aí Terra esgotada E ar esgotado Certo? É... E aqui é só o retorno O retorno que se dane Elemento purificado Só colocar o tubo de mana agora aqui, ó Daqui pra cá No de baixo E daqui pra cá No de cima No... Não aceitou? Pera aí que eu já vou consertar Já sei o que que é Acho que faltou a filtragem ali Do que vai sair por cima Aqui E aqui Deixa eu dar um impulso aqui Ó Vamos ver Eu tenho que dar uma... Ah, entendi Eu já sei como fazer É só dar uma prioridade de entrada Pros... Pra esses retornos Impulsionar os cabras aqui Impulsionar E impulsionar Calma aí que a gente... No próximo episódio A gente vai pro Omnipipe, viu? Que é o supra-sumo do... Da transferência de itens Ó, o que que tá acontecendo aqui? É... Pera aí que eu acho que tem gema Branca demais no sistema, né? Vamos ver aqui a saída Não, não tem não Não tem não Não tem pra ficar 20 aqui Não pode ficar 20 aqui, ó É... Tem alguma maneira de eu dar prioridade? Teria encaixando de volta, né? É... Às vezes ele funciona a todo vapor Às vezes não Porque... Por causa desse retorno aqui, ó É só eu não colocar pra voltar pra cá Eu já sei como fazer Eu já sei como fazer Esse cano por fora tá correto Agora, o cano de retorno A gente tá faltando cano aqui, né? Esse cano de retorno aqui Ele volta pra... Cada um pro seu... Pro seu lado, ó Esse aqui não tem mais Beleza Esse aqui não tem mais Certo Só que a água tá lá do outro lado É só eu vou ter que dar uma... Uma mexidinha aqui Só de leve Eu tenho que liberar esse lado aqui também, ó Continuo usando aqui Aí, boa E tira esse aqui Tirei errado, né? Deixa eu inverter isso aqui Aí, aqui tá bom A pegada aqui é a seguinte, ó O de fogo Vamos tirar os canos de cima Não Por que tirou os de baixo? Me ajuda aí, pô Retira aqui, beleza? Só cortar aqui, Marcelo Só corta aqui, ó Pronto Corta aqui Esse aqui não tem mais Vocês vão entender Certo? Agora nós estamos carregando Por baixo aqui, ó O material Então, ó Eu preciso recarregar eles E aí, depois que eles saírem daqui Eles voltam pro sistema Só que aqui nós temos um probleminha É que o de ar E o de água Se tivesse invertido Seria perfeito Então Copia aqui O de ar vem pra cá Deleta aqui E deleta aqui Invertei esses dois E o de água Vem pra cá Beleza Agora eu inverti os dois Aí, aqui Agora ficou simples, ó Porque daqui Só vai sair terra Né? Então O que que eu faço? Eu puxo a terra Pra cá E como é que funciona A prioridade? A prioridade funciona Primeiro na linha reta Certo? Então, tira aqui Não, na verdade Eu posso dar prioridade Mas aqui também funciona Eu tenho a prioridade Da tubulação Mas eu poderia usar Um sinal De automação Esse aqui passa Em linha reta Ai! Pera aí, pô Era o de baixo Esse aqui, ó Esse aqui passa Em linha reta Encaixa aqui Ai! O que que tá acontecendo aqui? Ah, é? Então você é malandrão? Então, pera aí Tem um sinal Que resolve isso Que seria Qual que é agora, Marcelo? Acho que é a fusão Né? Fusão E aí eu dou preferência Ai, droga Só que como é que eu vou fazer isso no meio? É a fusão Raciocínio Acho que é zero aqui, né? Ah, tá virado pro lado errado Aí É mesmo assim Ele ainda tá pingolando aqui Pera aí Isso, ele tá dando prioridade agora Só pra saída Que tá sendo Ele só vai usar aqui Quando não tiver aqui, ó É É isso, mas Dá pra fazer melhor Vou tirar Essa área toda aqui E refazer, né? Mas aí, tá vendo? Consumiu tudo, ó Tá vendo? Consegui consumir todo de terra E aí vai chegar um momento Que não vai ter mais terra E aí ele vai começar A deixar passar isso aqui Deixa eu só conferir Se é isso mesmo Porque talvez Eu tenha que colocar de volta Ali a entrada lateral É, ele travou mesmo É, ele travou mesmo Ó, o de cima Tá vendo? Ele não tá deixando O de cima passar Porque eu coloquei zero Aqui, ó Aí É, tá É que como eu coloquei zero Ele não tá deixando passar Nada do que vem por cima Aqui a gente coloca um Então Aí um de cada Vamos ver se tá faltando roxo Se tiver faltando roxo A gente coloca dois Do do meio E aí vai É, não tá faltando Aí é uma maneira De não entupir Tá vendo? O roxo agora Não entope mais É, dá pra fazer certinho Isso aqui Só que deixa pro próximo episódio Né? E faltou eu puxar a rua pra cá Né, Marcelo? Mais importante Se eu não fez Que era pra Aumentar essa produtividade Aqui Deixa eu ver agora Como é que ficou aí Agora sim, ó Duas sendo produzidas De uma vez E eu já tenho Bastante Certo? Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no pro Aí, ó Quem falou que não funciona? Só faltou esse detalhezinho, né? Da saída A gente sabe que Um conector de mana Que um carregador é o suficiente Pra repor de novo, né? Porque não gasta tanto assim O impulso Olha lá Por enquanto só tá usando O impulso da terra Que dá mais dois De força de trabalho Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Ficou bonito Falou Tchau 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 Tchau